Salve, salve, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matara. Olha quem tá aqui comigo, aproveitando a ocasião que eu tô aqui na Stock Car, né? A gente tem que sair um pouco da esfera de Fórmula Indy. Desculpa o mau jeito, porque sou eu que tô aqui pilotando também essa câmera. Tô aqui ao lado do Thiago Camilo, piloto da equipe Piranga. E teve o prazer de me receber aqui no box da escuderia dele, que ele divide com o César Ramos. A gente não vai falar só de Stock Car não, vamos falar de um outro assunto. Já que o Thiago também em carreira internacional nesse ano de 2022, fez uma experiência no passado e tá fazendo a temporada completa, pra quem não sabe, do Insa Nicholom Pilot Challenge, como piloto Toyota, ao lado do Alfredo Najli. Eu queria que o Thiago falasse dessa experiência, né Thiago? Como é que tá sendo pra você que há um carro GT4 completamente distinto do estoque? Fala aqui pra nossa câmera, como é que tá sendo esse campeonato pra você em 2022? Ao lado, o Najli é dominicano, né? Isso, é dominicano. É dominicano, é isso. Então diga lá, Thiago. Primeiramente, prazer de te receber aqui, Rodrigo. Obrigado, de muito tempo. Cara, tô muito feliz de poder estar com esse projeto junto à Toyota. Como você falou, é um carro que eu tive que passar por um processo de adaptação, um carro completamente diferente da minha escola aqui no Brasil. Um carro que tem toda a tecnologia de controle de tração, ABS, isso muda um pouco a maneira de conduzir o carro, mas eu acho que eu consegui me adaptar bem a esse processo. Outra novidade também são as pistas, que eu não conheço. Então na maioria delas, a gente tem apenas dois treinos de 45 minutos, onde eu divido o carro com o Alfredo, que é um piloto gentleman, então ele precisa de mais tempo de pista. Isso acaba que, pra eu chegar na corrida, eu tenho mais ou menos de 10 a 15 voltas pra conseguir essa adaptação, não só ao carro, mas também à pista, conhecer e tal. Lógico, hoje com os simuladores, com tudo que você tem de tecnologia, você consegue chegar um pouquinho mais preparado, mas o exercício é o preço do outro. Mas, é um projeto que vem tendo certo. Eu testei agora a World of America, a gente foi super bem, tá cada vez mais engajado. O Alfredo também melhorou muito como piloto, ele brigou pela pole nas duas últimas corridas. Verdade. A gente não conseguiu concretizar o resultado ainda, mas a gente tem muito potencial pra estar entre os três primeiros constantemente, pra brigar por vitória. Então, eu tô super esperançoso que essa corrida agora, da semana que vem, que são as quatro horas de World of America, a gente vai estar super competitivo, já que eu testei, conheço a pista agora, desenvolvi um pouco o carro. E é isso, acho que é o primeiro passo na GT4, é uma categoria de acesso. Eu tô visando outros planos lá, entre eles a GT3, a categoria principal do ISSA, e vamos ver, acho que é um pouco diferente a cultura, a maneira que eles tratam o automobilismo, e a gente tá se adaptando a tudo, mas acho que tem boas chances aí de no futuro a gente conseguir, quem sabe, cumprir esse objetivo também. E lá tem uma turma boa, Pacas, né, Tiago? Você tem lá o Bill Wolverine, que é uma entidade do automobilismo americano, tem o Spencer Pompey, tem muitos pilotos bons, o Wobby Folley, e essa mistura Pro-Am, ela é interessante porque deixa o campeonato competitivo. À medida que você coloca um piloto diante de uma driver como profissional, equilibra um pouco as coisas, não deixa um carro sobrença diante do outro, e uma variedade absurda de construtores lá participando. Tem BMW, tem Porsche, tem Audi, tem McLaren, é muito carro, né, Tiago? Mas conta como é que é o desenvolvimento do Toyota GT4 lá pra Série Ipsa. É, eu particularmente fiquei impressionado com a categoria, com as análises que eles conseguem fazer em cima de POP, né, que é o Balance of Performance, eles conseguem qualizar todas as marcas de uma maneira muito criteriosa. E o Supra GT4 é um carro que a gente vem desenvolvendo, ainda falta muito, tá no processo ainda, a prova disso é que lá atrás, como você falou, na minha estreia, na zona seca, a gente não tinha um carro competitivo, e hoje trabalhando com a equipe a gente conseguiu desenvolver bem ele. Eu diria que a gente tá ali ainda entre 60%, 70% do desenvolvimento, ainda falta 30%, 35% pra conseguir chegar, acho que, ao topo, tem muita coisa pra mexer. E esse processo de ter poucos treinos, acho que acaba limitando um pouco isso. Mas eu acho que é um carro que tem muito potencial, é um carro que, como eu falei, tá pronto pra brigar por vitórias, mesmo nessa fase de desenvolvimento, e é o que a gente vai tentar buscar fazer agora na próxima polícia. E depois de World of America, temos o que ainda até o final do campeonato? Depois de World of America, eu corro o Virginia, e aí eu encerro minha participação lá, e aí a gente vai estudar as coisas pro ano que vem. Sabe que 23 tem Indianápolis, né? É, então tem, acho que o calendário é bem visto aí, 23, tô fazendo de tudo pra me manter lá, pra continuar no INSA, porque não só Indianápolis, acho que, de uma maneira geral, as pistas lá são muito bacanas. Eu, particularmente, fui bem impressionado com a estrutura, com a quantidade de pessoas que admiram o automobilismo, que tiram o final de semana, acho que não só pra assistir a corrida, mas pra estar presente no contexto, com as famílias, pai, mãe, filho, você vê idosos também, então é muito bacana. E é isso, vamos trabalhar bastante, duro aí, pra conseguir fazer um caminho mais certeiro lá. É uma cultura bem diferente da nossa, mas a gente sabe também que o Thiago tem o compromisso dele aqui no Brasil, com a equipe Ipiranga, com a Stockar, continuará sendo sua prioridade, Thiago? Sim, é minha prioridade, Stockar sempre foi minha prioridade, continuou sendo, tô focado aqui nos meus objetivos aqui, mas é aquilo, né? A Stockar corre duas finais de semana por ano, então sobra tempo pra gente fazer outra categoria, e isso é até bom. Acho que tá na pista, tá desculpando, tá sempre envolvido com o automobilismo de alguma forma, é produtivo até pra Stockar. Você tava falando de planos da GT3, pra correr na GTD Pro ou na GTD futuramente? Você acha que essa tua participação na INSA pode te abrir portas? Podem observar você como um piloto a ser levado mais pra cima futuramente? Porque a GT4, de certa forma, ajuda os pilotos a crescerem. Você acha que com você pode acontecer igual? Com certeza, acho que é uma porta de entrada, como eu falei. Você bem disse, né? Tem os pilotos que fazem as duas categorias lá, então isso é um comparativo muito bom pros pilotos que estão chegando agora. Se você consegue um desempenho bom, certamente as pessoas estão te olhando ali, né? As pessoas da categoria de cima, os engenheiros, os responsáveis pelos programas. E é o que acontece na Toyota. A Toyota tem a divisão dos carros na GT3, que é a Buster Sullivan, que tem o Lexus. Então os responsáveis são os mesmos, as pessoas estão envolvidas 100%, então com certeza acho que é uma porta de entrada e um bom pé pra conseguir conquistar o objetivo. É isso aí, gente. Fiquem na torcida então pra que o Thiago Camilo alcance a série IMSA na divisão de GTD. Vamos torcer pra isso, né? É isso. Também vocês podem acompanhar essas provas do IMSA Michelin Pilot Challenge direto do site Não Tem Joubloc ou lá no vlog é mil por hora porque a gente coloca sempre a íntegra das corridas com a transmissão internacional. Quem der um dia a gente coloca essas narrações em português, né, Thiago? É isso. Pra ver se a gente faz uma fumaça. Com certeza, seria muito legal. Tomara que a gente consiga. É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!